Pessoal, bem-vindos. Gente, Santo Reis, tá? É dia 7, tá? Dia que a árvore do Natal vai ser retirada, tá bom? Acabei de receber a notificação da mãe do Juan, tá? Isso aqui é pro Natal. Quando o Natal acabou, passou, tá? O Ico vai trazer um vídeo pra você de poucos minutos sobre o Natal que passou, tá? Então tá. Oi. Cadê? Deixa eu mostrar aqui, minha princesa. Mandou uma foto aqui, mandou umas 5 fotos, chegou uma outra mensagem. É? É. Aqui. Isso aqui, nossa, são muitas mensagens, né? Que é a sua prima. Minha prima é igual a Pink. Aquela carrinha, ela é roxa, tá? Ela é aberta. Tem tipo uma caçambinha, mas tem qualquer coisa assim. Tem uns resolvidores assim. Ela é da Fiat. É? É. Acho que tem várias coisas pra produzir, é. Uhum. E ela sempre gostou de... de anime? Sim. Ah, tá. Eu pensei que não tinha gostado de anime. É. Então tá. Pikachu foi mal educado. Foi mal educado na ceia. Não, o Raimundo quer prender ele. Raimundo, quando tiver um tempinho, vai querer fazer uma delegação com ele, tá? É? É, sério? Sério. Então tá. Tem muito fácil, né? É. São tudo dele, né? Dela. É. Ah, tá. Hum... Toda foto aqui, né? Toda foto. Chegou uma hora de foto aí, mas ela manda muita foto. A senhora acordou cedo. É. Acordou cedo porque a mãe dela obriga a fazer os compromissos dela pra escola, aí por isso que ela levantou cedo. É. Você comenta com o Mate? Uhum. Vem, Mia. Mate, daqui a pouquinho, tá? Tá, meu amigão? Hum. Tá bem? Tudo bem. Dormiu bem, filho? Dormi pra caramba. É. Pra caramba mesmo, hein, Nath? Boa. É. Não sei quem fica andando com salto alto bem debaixo da casa. Nossa, todo dia é isso. É. Todo dia. Parece uma zila que tá andando de salto alto aqui em casa. Eu acho que é lá do outro lado. Lá de cima. Uhum. Mas não sei quem é. Hum. Você fica de salto alto. Parece que tem festa. Vai sair. Mas fica andando de centro da casa. É desse jeito que tá acima da casa? É. De Santo Reis, né? Aham. Aham. E quando você... 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 Uhum. Aham. E tem várias soluções. Peraí. O que que é Santo Reis? É quando... É santo... De acabar o Natal, né? Aí você vai tirar as árvores do Natal pra você decorar só no dezembro do Natal do ano que vem. É. É? Uhum. Ah, tá. Mas hoje é... Hoje é cinco, né? Hoje é cinco. Ah, tá. Hoje é cinco. Hoje é cinco de janeiro. É? É. Cinco de janeiro. Tem que ter que trocar se acabando, né? É, mano. É. Chegando por causa do gama. Você tá sangrando. Cuxando solidão. É. É. Isso aqui, mas também... Cada vez rola totalmente, né? Chegou uma mensagem pra mim. É lá no Google, né? Aí eu tô olhando que dia sete vai ser retido o Natal. O Natal vai passar. Passou, né? Passou o Natal. É. É. Aham. Isso aqui também conseguindo, né? Ave Maria. Uhum. É. Mate? Hum? É. Quando dá cinco horas, cinco minutos, você comenta com a Queen, tá? Deixa eu ver só um negócio aqui. Aham. Mia? Não. Isso aqui é isso? Uhum. Hum. É outra mensagem, né? Mensagem para a deputada, né? É a mensagem deputada. Que alguém apagou. É, alguém apagou. Acho que ela pagou uma mensagem aqui que ela não gostou. Ela achou feio. Porque... Mensagem também é muito fácil. Ai. Essas mensagens aí de... De coisa assim, né? Porque, principalmente, ela só gosta das coisas mais rituais, né? Não gosta dessas coisas de... Raças que têm poder. É. Né? E talvez a gente lembre, a gente faz saquena tudo. É. Vem. Eu? Uhum. Sabe como dizer isso aqui, ó? Daí. Ah, deixa eu ver. Santo Reis. É dia sete, tá? Dia cinco, seis, né? Depois da manhã. Né? É. Depois da manhã. Cinco. Hoje, né? Hoje é terça, né? Hoje é terça. É na quinta-feira, mano. É na quinta-feira. Burrico vai trazer um vídeo de Santo Reis, tá? Burrico. Hum? Ele falou pra mim. Burrico e Uriço. É, Burrico e Uriço. Vai ser nove minutos, não vai? Acho que vai. Ele falou pra mim, né? É. Qualquer coisa que Deus tem sido registrado. Tem que sempre dizer. É. Não é correto. Falando de Deus em vão, né? Não é correto mesmo. Você foi feio, né? É. Mati. Começa com a macuinha. Vem, Mati. É o seguinte. Vem cá. Meus fãs? Lindos. Negócio delas. É. Ela me conhece primeiro, viu? Tá bom. Sei, né? Mati, ó. Eu vou ter que te fazer três perguntas. Você vai ter que me responder, tá? Em um minuto. Que ela preparou pra mim. O que é Natal? Natal? Natal é coisa espírita, né? Espírita cristã. Que você festeja. Ou você se estabiliza o Papai Noel. E com ceia. E o aniversário de Jesus Cristo foi no dia 24 de dezembro. E dia 25 é o dia do Natal. Aniversário de Jesus Cristo foi no dia 24 de dezembro. E dia 25 é o dia do Natal. 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 E o que que é... O que que a água tá faltando desse jeito? A água... É... Água falta, né? O Luares tava passando no Luares porque tava sem água. Aí tava sem luz pra lavar. As barras tá tudo correndo pra comer. A comida aqui tá poupada. Aí... Não precisamos de água tão cedo. Porque... A água tá faltando. Tô indo embora mesmo, né? E a água falta com si mesmo, né? Ah, tá. É. A água falta. Falta a tempestade. Tempestade. Deixa eu ver qual é o Natal você ficou. Você ficou com o 10. Valeu, Marquinhos. Isso é muito fácil. Você beijou bem aqui, né? Hum? Tem que me assistir assim. Ah, tá. Essa aí, meu amigo. A gente tem que ter cada vez o momento. Eu tô grato. Tô grato com você, mas você responde bem. Ele conseguiu responder. Conseguiu. Parabéns. Dessas perguntas, sai nada, né? Da idade das perguntas. As perguntas, sabe o que eu acho? Não, Mia. Eu acho que é muito fácil. Dessas perguntas que já são sujeiras. Porque eu nunca tinha visto um traçoeiro desse jeito, né? É, traçoeiro. Porque é simples e fácil, né? Porque a pessoa que faz uma prova, pergunta fácil, você tira zero. Ah, o pessoal é burro demais. É a pessoa até tola. Porque a pessoa também não presta atenção. Ela não presta atenção no que tá fazendo. É, não presta atenção no que tá fazendo. Depois quer fazer burrice. É, burrice. Eu fiz uma prova assim. Tipo assim. Que vocês comentaram. Da prima de Santo Reis. Santo Reis. É quando é dia 7 de dezembro, o Natal. Vai ser recheando as aves de Natal. Vai ser retirada. Então? Quanto aconteceu. A casa da Susana Castro. O Juan. Ajudou lá no Natal, né? É. Ó. A entrevista desse carinha foi lá. Ah, que bom. Uhum. Tá lá no YouTube. Que bom. Cadê a sua entrevista? Eu acho que tá lá na parte da Paitique do Juan. Eu acho que lá na casa da amiga dele lá. Ah, tá. Depois procura. Depois procura. Eu acho que a sua entrevista tá na parte de lá. Uhum. Teve razão, mano. Teve razão. Acho que tava no último fileira. Porque o Matho também. Ele tava sem guinche, né? É. Naquele dia, né? Uhum. O Juan estava de férias? Uhum. Férias passado, né? Uhum. Ah, tá. Ele começou a ficar de férias. Ele falou pra casa da professora dele. Me lembra. Ah, tá. Isso aí. Aí eu cortei o negócio. Matheus Faria. Ele aduou isso. Seu dentro de metrô. Você lembra? Ele passou mal. Um cara bandidão lá. Cassassino lá. Passou no Matheus Faria, meu irmãozinho. Ele fez crime com Matheus Faria. Sério? Sério. Vou nem te contar. Depois eu te conto. Depois eu te conto, Mia. Depois, tá? Depois eu te conto o que ele fez com Matheus Faria. Matheus Faria vomitou no metrô. Matheus Faria. Não. Isso aqui é... Vamos esquecer, meus amores. Depois a gente se refala. Tá, meus amores? É. Então, gente. Isso aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos de nós, pede só o link pra furir, tá bom? Pra vocês, tá bom? Amia. Tchau, tia. Aventura limite. Valeu. Valeu.